Saudações a todas! Hoje vou dedicar este vídeo-aula para aquelas pessoas que passam pelo momento do desânimo, depressão, cansaço, estado de baixo espírito. Sabe aqueles dias quando, apesar que você não faz nada, mas não tem força de fazer nada. E os vídeos que eu vejo na internet, eles são Ah, ok, faz algum exercício mais puxado, mais energético e vai te ajudar. E às vezes ajuda, tá? Experimente, isso seria bom jeito. Mas às vezes, me lembrando do passado, passando pelos períodos desse tipo, comecei a fazer, mas não tem simplesmente força, não tem simplesmente recurso. Por isso eu quero gravar uma aula mais devagar, com muito amor e carinho para si mesmo. Lembrando que você tem direito de desistir em qualquer momento, tá? Porque se isso o seu corpo perde, mas em geral ela não vai ser puxada, ela não vai ser suada. Isso vai ser alguns movimentos só para mexer um pouquinho, sair daquele estado completamente fechado, Arrestado que é, não quero fazer nada, não quero mexer, não tenho motivação. E com certeza você vai dar parabéns para si mesmo no final da aula, porque apesar que a aula fica curtinha, fica leve, para pessoas nesse estado é perfeita. É um esforço que dá de parabéns. Resolvi gravar exatamente porque hoje também é sem motivação, mas vamos nós, vamos ver o que yoga vai conseguir fazer nesse assunto. Então, sentamos com uma postura confortável, com pernas cruzadas ou nádegas sobre calcanhares. Feche as horas para um instante, gire lentamente, ligeiramente do topo dos ombros para trás e para baixo. Relaxa, relaxa seu rosto, perceba o que acontece por dentro sem se criticar, sem se julgar. Se dá parabéns porque você já está aqui, por essa sua intenção de se cuidar. Abrimos os olhos e vamos começar devagarinho. Mão direita, joelho esquerdo, mão esquerda para trás. Faz torção suave. Suave não precisa ir até o máximo, até onde consegue. Volta no centro, exale o outro lado. Voltamos ao centro, vamos esticar nossos pernas para frente. Faz ponta flex, ponta flex. De preferência mantendo as costas retas. Pode apoiar dedos dos mãos mais para trás. Inale, eleva os braços. Aqui precisa um pouquinho de esforço, segurar um instante. Exale, já pode relaxar, solta tudo. Sem nenhum esforço. Você precisa dobrar mais os joelhos. Você inferioriza, você acolhe aqui. A próxima inalação subimos e vamos de colocas aqui. Postura de yoga que chama-se Malasana. Eu quero que nessa postura nós focamos um pouquinho nos centros abdominais e os músculos do fundo pelo. Que são responsáveis para gerar fonte de energia no nosso corpo. Com canhares elevados ou no chão, você consegue. Malos unidos na frente do peito. Gira o topo dos ombros para trás. Fecha os olhos por uma instante. E tenta contrair um pouquinho o seu abdômen e músculos do fundo pelo. Mas não retém respiração. Mantenha seu rosto relaxado. Respiração tranquila. Segura alguns instantes por aqui. Ótimo. Daqui nós já vamos para as quatro após. E vamos fazer um movimento da nossa coluna vertebral. Que é bem beneficente em todos os momentos da vida. É suave, legal. Inala. Abre o peito, olha para cima. Ao exalar, redonda sua coluna. E puxa um pouquinho os músculos abdominais por dentro. E de novo, contrai músculos do fundo pélvico. E na área, subiu. Exale. Redonda. Relaxa a cabeça. Redonda. Repita algumas vezes no seu ritmo da respiração. Não precisa simir mesmo. Talvez você vai continuar a fazer esse movimento. Despertando a flexibilidade na nossa coluna vertebral. Ou se, de repente, notou que, ah, consigo fazer um pouquinho mais. Ótimo. Vamos. Ainda lá. Levanta a perna. Direção da cabeça. Ao exalar, contrai tudo por aqui. Segure. Inala e volta. Tem duas opções. Não precisa ser atingal ou se você escolha uma deles. Tipo, qualquer delas funciona perfeito. Serviço para uma lado, vai fazer para a outra. Finalizamos nosso movimento de gata vaca. Sentimos palma da mão firme. E vamos tirar. Pouca coisa. Joelhos do chão. Pouca coisa. Aham. Aqui exige um pouquinho mais esforço. Olga, você falou que não precisa nada. E relaxa. Perfeito. Já fiz seu esforço. Está de parabéns. E, talvez, movimentos circulares dos quadris. Sabe aquele toque curtinho? Para despertar um pouquinho fogo dentro do corpo. Mas, sem exagero, né? Para não usar o último recurso. E, depois, ficar completamente até embaixo dos erros. Umas movimentos por aqui. Muito bem. Agora, vamos elevar os quadris para cima. Adronca. Pode ser com os joelhos dobrados. Não precisa esticar completamente as pernas. Deixe os joelhos dobrados. E empurre seus quadris para trás. Para alto. Uhum. Volta. E vá almoçar andar com as mãos para frente. Trazendo testa ao direção do sol. Uhum. Projeita o peito mais para baixo. E fique aqui por algumas respirações. Sentindo como é legal. Sua coluna está sendo tracionada. Descansando. Ao inalar o seu volta. Volta. De novo. Esforço. Empurrando os quadris para trás. Adomukha. Pode ser adomukha relaxada. brevemente. Brevemente. Prancha. De prancha. Já desce um pouquinho mais os quadris. Abre o peito. Olha que sua coração. Corajoso. Aberto. Livre de qualquer tristeza. Respire profundamente por aqui. E na diga sobre calcanhares. Postura da triança. Cabeça no chão. Pode ser que sua cabeça não alcança o chão. Está tudo bem. Você pode criar um torre. Colocando um punho fechado acima do outro. E colocar a cabeça aqui. Ou até usar os livros. Mas eu quero que você. Sente a conexão de testa com superfície. Não importa se as mãos. Ou livros. Ou chão. Porque permanência nessa postura é muito importante. Enquanto eu falo. Você pode continuar a permanecer nela. Com cada isolação. Descarregando tudo. Que te preocupa. Ao sol. Com cada isolação. Você solta. Controle. Que talvez você sente que não tem esse controle. Mas não precisa nesse momento. E também sentimos conexão de testa com o chão. Essa conexão ajuda a nos ancorar nossos pensamentos. Descarregar aqueles que não precisam ter na cabeça. E estruturar aquilo que deve ter prioridade. Fique mais algumas respirações aqui em silêncio. Em silêncio. Em silêncio. Em silêncio. Em silêncio. Sueço. Em silêncio. Em silêncio. Em silêncio. Em silêncio. E na Melissa. Em silêncio. Em silêncio. Cálias. Você depende do seu direito. muito pra frente. O foco aqui na abertura dessa parte. O coure firme pode até contrair um pouquinho músculos abdominais, músculos do fundo pélvico e faz algumas respirações profundos. Pode imaginar que uma flor nasce no centro do seu coração. Esse é o estado de desânimo tão baixo que nem tem força em imaginar nada. Então, não precisa não. Voltamos no centro, sentamos e nessa postura aqui em análise sobre calcanhares. Nós vamos fazer um exercício respiratório. Se não está confortável, pode sentar em postura de sempre com penas cruzadas. Em qualquer deles, é importante manter as costas retas. Então, nós vamos fazer uma respiração que chama-se Kapalabhati. Poucas vezes ela exige certo esforço, mas, no mesmo tempo, ela gira aquele fogo de dentro do corpo, gira a energia que nós precisamos. Também não podemos exagerar com ela, mas vamos tentar algumas vezes. Vocês vão inalar tranquilamente e exalar. Exalação, vai puxar músculos abdominais por dentro, curtinho, como se fosse... Queria fazer apetite. Queria puxar o ombigo mais por dentro, rapidinho, curtinho. Podemos fazer algumas vezes comigo e depois você procure seu ritmo. Pode ser mais lento. Pode ser menos força, se você não quer usar muito força agora, bem de leve. Olhar num ponto fixo no chão, fixado e relaxado no mesmo tempo. As costas feitas. Vamos repetir mais algumas vezes. 1 2 2 3 3 5 5 Muito bem, e na área naturalmente exale todo o ar para frente aqui, relaxa e na área subimos. Continua a sentar aqui ou com as pernas cruzadas, fecha os olhos para um instante, agora aqueça a palma da mão da outra, e coloca acima dos seus olhos relaxados, relaxando mais uma vez o seu rosto, suavizando o seu olhar, sentindo o calor da sua palma da mão aqui. Agora traz mãos unidas na frente do peito. Vamos observar como o corpo se sente agora. Agora, se tem força aqui, se tem força para sentar, continua sentado. Se não tem força, pode deitar. Escanhando rapidamente suas pernas, as costas, braços, relaxando mais uma vez o seu rosto. Agora, acha alguma coisa que te traz alegria. Eu sei que nos momentos assim, parece que nada traz alegria, nada. Até nós, tipo, sentimos gratos por alguma coisa, mas no coração, o coração não aqueça. Mas vamos tentar, apesar que pode ser que não sente nada, mas faz esse esforço. Pode-se ajudar visualizando um sorriso dentro do seu coração, como se fosse em algum desenho animado. Nesse momento, agradeça e elogie a si mesmo por este esforço que você acabou de fazer. É enorme e vale de parabéns. Agradeça e agradeça o seu corpo por esse esforço e por o trabalho que faz para você todos os dias. Ajudando você a seguir seus sonhos objetivos no seu ritmo, respeitando o seu ritmo. Agora, abrimos os olhos. Namastê, meus queridos. Obrigada por praticar comigo. Obrigada por compartilhar esse momento que você está passando comigo. Eu polarizo muito. E tomara que daqui a pouco vocês vão se sentir bem, daqui a pouco vão abrir uma nova fonte de energia. E eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza, porque o pessoal que tem a intenção de se cuidar, tem a intenção de superar esse momento, vai superar. E nos momentos quando tem mais energia, pode dar uma olhada nas outras práticas, onde precisa um pouquinho mais de esforço. E eu gostaria que vocês compartilhem comigo quais práticas ajudam para você superar esses momentos, se você passa eles com frequência. Pela vez de algumas práticas de yoga ou fora de yoga. Vamos criar um banco de dados que ajudem as outras pessoas a passar esse momento. Porque todo mundo passa todo mundo, mas é bom passar o mais rápido possível. Obrigada pela atenção. Tchau, tchau. Tchau, tchau.